Sim, era assim pra mim, desde que ela disse sim o tempo passa diferente com seu olhar na minha mente Difícil é explicar ou saber dizer o que a gente sente, mas cê sabe é diferente, bebê Eu penso só em você, desde a hora que eu acordo até quando eu me deito sim Porque isso é um sonho pra mim, e não é boba nem nada, ela nunca nem caiu no meu sorriso de canar É que contigo é diferente, conversando baixinho com promessas de mindinho De que a gente é pra sempre, do seu lado no encontro, eu vou te confessar o nosso primeiro encontro Você é tão linda, e eu nem sou metade de você meu bem, você fica longe e eu te peço vem Então vem, encontra essa distância, que todas minhas camisas agora tem o seu cheiro Nosso amor é lindo, seus beijinhos são temperos, seu sorriso sabe que eu venero Aventuras no espelho, de orelha, orelha, meu sorriso quando eu te vejo Sauda de quando cê parte, só aumenta o meu desejo Eu disse mais de uma vez que você me faz feliz Eu vou casar contigo e te levar pra Paris com minhas baratas dentro do quarto E se eu ficar triste, ela sempre insiste, deita no meu colo e deixa o mundo passar E pra eu melhorar, é só questão de tempo e eu sinto Sua voz na minha mente toca como esse sebo, rolê contigo a tarde, tá ligado que eu tô dentro É que cê leva meus critérios, eu não sou Scooby-Doo, mas de ver os seus mistérios E só pra registrar, eu amo seu jeitinho Bravinha e teimosa, da bochecha cor de rosa No teu corpo escrevo prosa, lembra e preguiçosa Quando tô do teu lado, as outras mina nem encroze E só pra encerrar, eu vou ter que registrar Que o prazer me vou te amar Se cantando pra mim, parada em frente ao mar Sentindo a brisa no fim de tarde Com o pôr do sol e a luz dos seus olhos me guiam Dona do meu coração, do meu sorriso e de toda a minha poesia Quem diria, né? Quem diria? Quem diria?